Fala galerinha suítes aqui com vocês e como vocês podem ver eu já estou uniformizado e você ainda não encomendou então cola aqui na loja Banzica e encomende já o seu uniforme bora lá ver quem são os mitos de hoje então top 5 na área pra vocês rodada bem sucedida Tchau 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 E aí E aí E aí Vai subir Vai subir Vem aí, filho Seu buceto Ah mano, esses caras não morreram Seu buceto Volta, volta Tô na merda Você é médio Mas ele vai me pegar fácil Vou ficar perto da sua Clayton É disso que eu precisava Ele ia pegar a bomba, né? Pegou, acho Ai É isso aí galera Se inscrevam no canal Deixem aquele like maroto Compartilhem com seus amigos Deixem o seu comentário aqui abaixo Mande os seus vídeos para a fanpage Do Facebook que está na descrição E também não se esqueça de ativar As notificações para receber Os novos vídeos aqui do canal Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!